E quem já deixou um boleto vencer sabe do contratempo, né? Só pode ser pago no banco de origem, aquele que fez a emissão. Mas a partir de julho isso vai mudar. Um novo sistema irá permitir que o boleto, mesmo vencido, seja pago em qualquer banco. A regra atual estipula que somente o banco de origem dos boletos vencidos podem receber o pagamento. Esse sistema existe há 20 anos e sempre foi sinal de dor de cabeça. Por exemplo, se você está no horário de almoço, no serviço, se você tem uma hora de almoço não dá tempo de você pagar um boleto. Atrapalha um bocado a vida da gente. A Janaína, que é empresária, sempre está cheia de contas para pagar. Vira e mexe uma ou outra, acaba passando despercebida. Daí é aquela correria. Às vezes se venceu um boleto, às vezes se venceu dois boletos, você tem que ir em três bancos. Porque você vai no seu receber, sacar, e aí você vai num pagar e depois você vai no outro pagar. Fora a conta, a fila que é enorme, não tem condições. Mas tem novidade por aí que deverá acabar com a obrigatoriedade do consumidor ficar preso. Há uma única instituição financeira quando o boleto vencer. Uma nova tecnologia vem sendo desenvolvida pela FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos. É um sistema onde todas as informações serão compartilhadas pela rede bancária. Isso vai possibilitar que o pagamento possa ser feito em qualquer banco, mesmo com a guia vencida. Contendo todas as informações corretas no boleto, independentemente da instituição financeira que o emitiu, qualquer outra instituição financeira é obrigada a aceitar esse boleto. Na hora de pagar o boleto, os dados serão checados na plataforma. Multas e juros serão calculados automaticamente. Assim, será possível quitar a parcela no próprio caixa eletrônico, aplicativos de celular ou internet banking, por exemplo, sem ter que ficar na fila do banco. Se tiver condições de pagar em qualquer outro banco, vai facilitar a vida de todo mundo. Facilita a vida das pessoas bastante. Isso é bom. A Janaína adorou a ideia, tanto para pagar, quanto para receber dos clientes. Vai aliviar, vamos deixar assim, na verdade a gente vai conseguir olhar melhor para as nossas contas e programar todas as contas da forma até de pagamento, quando inclusive atrasar, né? Que infelizmente isso acaba acontecendo. A nova regra vai beneficiar diretamente quem mora em cidades menores que não possuem todas as agências bancárias. A Leila, que é de IEP, sempre passava apuro quando a data no boleto vencia. Tudo que facilita é bom, né? Chega de burrocracia.